Meu Deus, só mais 10 segundos! Olá, eu sou o Kaique Pereira e esse é o Escola para Youtubers. E hoje eu vou te ensinar a desarmar uma bomba de 10 segundos que os vídeos do YouTube têm. E se você aprender a desarmar essa bomba, meu amigo, as suas views vão aumentar. Sabe quando o seu canal não está indo bem, dá aquela vontade de desistir? Então aqui vai uma boia salva-vidas para você. Quando você vai fazer um vídeo, os segundos iniciais dele são muito importantes. Então você tem que dar muita atenção para eles e deixar eles o mais interessante possível. Olha esse exemplo. Sabe os jornais que tem aí na televisão? Por que você acha que eles fazem isso? No Escola Repórter de hoje, galinha ganha sucesso no YouTube tocando gaita. Gato se amém salva criança de piscina. E garoto empinando pipa causa acidente. Entre um Boeing, dois caminhões, três bicicletas e uma família de esquilos voadores. Hoje, no Escola Repórter. Aposto que você está mega curioso para saber o que aconteceu em cada uma das situações. Eu mesmo estou muito curioso para saber o que tem a ver uma família de esquilos voadores com o acidente de um Boeing. Muitos youtubers não aproveitam. Mas a maior parte do seu show tem que ser vista no começo. É como se você fosse fazer um resumo do seu conteúdo. Só não vai fazer que nem o Dragon Ball. Você lembra da luta do Freeza? Que demorou três meses. E você não sabia como ia acabar. E aí o último episódio, o título era Goku Mata Freeza. E se você fizer isso, olha o que acontece. Ela vai explodir na sua cara e ninguém vai querer assistir o seu vídeo. E se você quiser entrar para o Esquadrão Antibom das Escolas para Youtubers, basta você compartilhar esse vídeo e responder a seguinte pergunta aqui nos comentários. Dê um exemplo de como você chamaria a atenção do seu público. Daí você me fala, Kaique. Que público? Eu tenho cinco views no meu vídeo. Três que são meus, porque eu dei F5 três vezes para garantir que estava tudo certo. Um da minha tia e um da minha mãe. Calma, o seu problema pode ser resolvido aqui, mas corre. Não esquece de dar like nesse vídeo aqui embaixo. Se inscrever no canal. E também porque assim você vai ter mais dicas. E meu Deus, clica logo que vai explodir. E meu Deus, clica logo que vai ter mais dicas.